A primeira regra que eu quero apresentar para você é você entender que a escritura é um livro divino e humano. Isso é muito importante. Por quê? Se você não entender essa relação da natureza das escrituras e que ela é um livro inspirado por Deus, então ela é um livro divino, ela é o sopro de Deus, quando Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 16, toda a escritura é inspirada, a palavra inspirada lá no grego é, na verdade, respirar, ela é o sopro de Deus. Então, assim como Deus soprou fôlego de vida em Adão quando fez da terra, do barro, do pó, e ele tornou ser vivente, assim também Deus soprou a escritura, moveu os autores a escrever. Pedro, em 1 Pedro, em 2 Pedro 1, verso 20 a 21, Pedro fala que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. E a ideia de movidos pelo Espírito Santo é no sentido de... Imagina um barco à vela em que ele é movido pelo vento que vai levando ele no mar. Então, para ele navegar. Assim, os autores bíblicos foram sendo conduzidos, soprados pelo Espírito Santo para escrever as escrituras. No entanto, nesse processo sobrenatural da escritura ser inspirada por Deus, esses autores, embora movidos pelo Espírito Santo, e é justamente por isso que eles não erraram em nada que eles escreveram, interpretaram ou profetizaram, nesse processo aí, Deus usou os dons desses homens, Deus usou os sentimentos desses homens, Deus usou até mesmo o medo desses homens, as angústias desses homens. A gente vê isso claramente nos Salmos. Os Salmos expressam, como dizia Calvino, os Salmos é a anatomia da alma. Nele, a gente vê as entranhas do coração, da alma dos autores inspirados ali, angustiados. Então, quando a gente olha nesse sentido, eles foram inspirados pelo Senhor, movidos pelo Senhor, mas Deus usou de forma sobrenatural, sem permitir que as suas emoções, pensamentos, sentimentos e tal, pudessem interferir ou causar qualquer tipo de erro na escrita, na revelação. Então, isso é uma obra sobrenatural. Mas quer dizer também que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é sobrenatural, ela vem do Senhor, é a revelação de Deus para nós, mas também quer dizer que ela é humana. Por quê? Porque Deus usou homens, Deus usou recursos humanos para se revelar.